Fala galerinha, beleza? Aqui é o Duda Pippichu E galera, olha aí, ó Menos uma câmera Uncharted 4 finalmente está nas minhas mãos Eu tava esperando pela Amazon A Amazon mandou um e-mail falando que ia atrasar Eu tinha comprado edição de colecionador normal Tá? Vou explicar a diferença Que tem uma sacanagenzinha aí de diferença E eu falei assim, mano, já que porra A Amazon atrasou um dia, dois dias, eu queria jogar hoje O que eu vou fazer? Eu vou dar um rolê por aqui na cidade E ver se eu acho, se eu achar eu cancelo na Amazon Não tem problema, porque na Amazon é um preço sempre Um pouquinho mais barato do que o preço oficial Aí eu fui no shopping Cheguei naquela loja Game, Game é uma loja Grande, mundialmente famosa Que aqui na Espanha comprou a GameStop Que a GameStop faliu, a Game foi e comprou Acho que a origem dela é inglesa E é conhecida no mundo inteiro Só que essa loja, mano, ela bota uns preços que, cara Não dá pra entender, mano, se o preço custa 59 euros Ela vai e coloca 69 Aí você chega lá e fala assim Não, eu queria tal jogo Ah, mas você reservou? Eu falei, não Ah, então acho que eu não tenho Aí tu sai, vai na loja do lado e compra Mano, é uma política que eu não consigo Eu realmente não consigo entender, mano Mas, foda-se, não tem problema Eu fui no Carrefour Aí cheguei lá no Carrefour Aí tinha, porra, as três edições A edição normal, 59 euros A edição de colecionador Que eu vou mostrar pra vocês que tá aqui dentro Que custa 69 euros E a edição Libertália Que é essa edição aqui Que traz a de colecionador Mais um boneco do Nathan Drake De 30 centímetros Eu como sou um fã da saga Anti-Arte De cara, eu achei justo Eu falei, porra, por 109 euros Vale a pena Entendeu? Ter os três Porque pensando que uma vale 70 A edição de colecionador vale 70 Porra, por mais 30 30 e poucos eurinhos Aí tinha o descontinho do Carrefour Da minha mulher que eu usei Cartãozinho dela Entendeu? Aí saiu por 102 euros Aí eu falei, porra, beleza Tá valendo Depois o boneco separado Nego Vente por uns 50 dólares 50 euros Por aí, então Eu falei, cara O boneco serve por uns 30 e pouco 40, excelente Então, lancei Vou abrir pra vocês aqui agora Vou mostrar o que que vem Nessa série aqui Tô com uma segunda câmera Aqui, ó Pra vocês verem Melhor assim, ó Aqui, entendeu? Vou dar um zoom bonitinho E vamos ver Se o boneco é bem feito, né, velho? Porque eu, de ultimamente pra cá Eu comecei a achar Tua bosta Essas edições de colecionador Porque a qualidade foi caindo Entendeu? E o preço foi aumentando Aí você nem sabe, né, velho? O que que tá por trás aí Opa, rapaz Olha aí Já tá aqui em cima O quê? A caixinha Metálica, né Porque o jogo veio com a caixinha metálica Que é onde tá o jogo Olha aqui, ó A caixinha metálica Com uma arte exclusiva Tá vendo, ó É bem provável que dentro venha o jogo Deixa eu abrir aqui pra Pra vocês verem A caixinha metálica aqui, ó Com o jogo dentro Tá vendo? Aí bonitinho A edição do jogo O disco é Pelo jeito é normal Não tem nenhuma frescura Mas é uma caixinha metálica Que vai pra estante Mais bonitinha, ó Tá vendo? Aqui, ó Deixa eu abrir aqui Mostrar toda a caixa Tá aí Então vem junto com isso Vem uns negócios De DLC Pra gente baixar Lógico, eu não vou mostrar Pra eu ter que ficar dando trabalho Que vem com um conteúdo digital Uma sacanazinha Skin Essa frescura toda Vem o livro de arte Que eu acho legal Pra ver o trabalho da Night Dog Que eu sou muito fã Do trabalho da Night Dog Os caras conseguem espremer O videogame ao máximo É bom sempre ver Como é que foi elaborado tudo, né, cara? Então tem o livro de arte aqui Que a gente vê uma vez Depois de ficar pegando poeira Mas É legal E agora o boneco Que é pra ficar aqui na coleção Junto com quem? Junto com o amigo dele O Joel De Leste da Foz Que me deu o meu amigo Rodrigo Caiban Caiban Um beijo, lindo E o boneco ganhou Cheio de sacanagem, velho Você não quer? Não quer sair, não, hein? Vamos derrubar aqui Aí, ó A caixa que vocês estão vendo aqui, ó Tá vendo? Pá Um monte de coisa na caixa É bem provável Que eu guarde a caixa um pouquinho Até a mulher mandar jogar fora Certo? E Caralho Os opô personalizado, mano Olha aí, ó Ó Deixa eu ver se dá pra ver Ele focou, olha aí Uau Os opôzão, como? Personalizete Show de bola, mano Aí tira do idiota de cima Tira o boneco que pesa o quê? 10 gramas Não, mentira Tá da hora O boneco Tem número de série E Aqui está, galera Vocês estão vendo aqui De longe aqui Pela câmera 1 Agora vou dar um closer nele aqui na câmera 2 Pra vocês verem os detalhes, ó Vou tentar sair da frente aqui Pra vocês verem, ó Tá vendo os detalhes Ele vem puxando aqui a pistola aqui no coldre Aqui a bota, ó Até aqui Esse cheiro Esse cheiro de novo Que é Muito bom, né? Muito bom Então, ó Aqui está Nathan Drake Está sem o anelzinho dele Quer dizer, só tem esse anel aqui O outro anel ele não está sem ele no pescoço Vamos ver se tem alguma coisa a ver na história com isso aí Já que ele perdeu no último jogo, né? Então vamos ver Já perdeu o anel Então, galera Aí está É Anti-Arca de 4 Edição Libertária Que é a edição de colecionador Que a edição de colecionador Que eu falei Que custava 69 euros É isso aqui É isso aqui É o jogo na caixinha metálica É O livro de arte E alguns DLCs Algumas sacanagenzinhas pra você baixar Essa edição custava 10 euros mais Cara Na Amazon saia 5 euros mais Então eu falei Cara, pra 5 euros mais Tu tem isso aqui Entendeu? Vale a pena Mas aí eu vi essa aqui Bom que o bonequinho vai Vai pra coleção aqui Junto com o amigo dele Com o Joel E tá aí, ó Nightdog aí Mandando ver bem pra caramba Nos jogos E agora Com a coleçãozinha Bonitinha Valeu, galera Então eu espero que vocês tenham gostado Desse unboxing O jogo eu vou trazer aqui pro canal Vou focar mais no multiplayer Tá, gente? Por quê? Porque já tem muita gente fazendo A modo campanha Modo história E esse modo campanha Do Watch Artes de 4 Eu vou fazer em live Que eu acho muito mais legal A galera participar Na azul.tv Barra do YP2 A galera vem A gente participa A gente rir das palhaçadas A gente nem fica contando Minhas mortes Então a gente fica mais brincando Fica muito mais Negócio mais divertido Do que eu fazer aqui no canal Na série Aquele negócio todo Você não precisa ter uma porrada De canal fazendo Eu acho mó besteira Então eu vou focar no multiplayer Que aí sim Eu tenho as partidas zoeiras E tal Vamos imitar nesse multiplayer aí Valeu, galera Se você gostou desse vídeo Dá um like aí Compartilha Se inscreve no canal E tamo junto Valeu? Um beijão Pipipichu Valeu Woo Tchau 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 Tchau